Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese toda sexta-feira. Nós temos aqui o Compondo a Tese, onde eu basicamente comento os assuntos mais relevantes da semana. Aqui embaixo na descrição a gente tem link para as notícias e para os podcasts, caso queiram aprofundar os assuntos que eu estou abordando aqui. De qualquer forma, a gente começa sempre com um disclaimer, que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de comprovenda de qualquer ativo do mercado financeiro. Lembrando sempre que a gente tem uma abertura de mercado do dia de manhã, onde eu consigo abordar muito mais coisa, muitas vezes coisas menos relevantes. E aqui a gente foca só mesmo no CERN. A gente começa com a Selic com mais uma queda de 0,5 ponto percentual, meio ponto percentual. Está indo a 12,25, a continuidade da redução contínua do aperto monetário, que deve se manter pelo menos pelas próximas reuniões do Copom. Isso ainda vejo muito suportado pelos dados que vêm do macro, arrefecimento, contínua da inflação e por aí vai. A gente tem também o FED mantendo os juros estável, também dentro do esperado, também casado e alinhado com o que a gente vinha vendo indicado até o momento. Então nada que chame uma atenção muito grande. Aqui no Brasil a questão dos juros é muito mais positiva no sentido de que vai reduzindo o custo de carregamento da dívida das várias operações da Bolsa. A gente tem a discussão do governo ainda acontecendo com relação à bravata do Lula, de que não tem chance de fazer meta zero. Já percebendo aparentemente que fez burrada, que deu um tiro no próprio pé, que foi comentado no dia, que falou aquilo no canal. E a gente tem justamente uma quantidade de discussões sendo tidas e mais do que isso, você começa a ver os bombeiros aparecendo. Hoje o Rui Costa, da ministra da Casa Civil, falando que não há possibilidade de elevar o gasto, independente da meta ainda, querendo passar uma conversa ali. O Randolfe Rodrigues dando uma entrevista e aí falando mais claramente que não tem, negando ali debate sobre mudança da meta, acho que muito uma tentativa de tentar dar uma recuada ali no que foi dito. De qualquer forma a gente vai acompanhar. Não vejo como o interesse do governo, a mudança da meta antes de começar propriamente a valer o arcabouço fiscal, acho que isso aí seria um indicativo muito negativo, que seria usado agressivamente como arma pela oposição e resultaria em questões bem negativas para a popularidade do governo e por aí vai. Seguindo, a gente vai para os ativos que não estão no portfólio. A gente começa aqui com o governo aumentando a alíquota de IPI sobre armas de 29,25% para 55%, o que basicamente torna a operação da Taurus ainda mais complicada. Isso está aqui alinhado com o que foi comentado nas análises da Taurus lá atrás, onde a gente via claramente o cenário apontando em uma direção menos positiva do momento que eles estavam vivendo, que acabava sendo bem positivo para a operação. Todas as análises da Taurus disponíveis no canal, a malha e metal leve com uma delta modificação na oferta, aparentemente o que eu vi de mudança foi a redução pela metade da venda secundária de ações pela controladora, conseguiu viabilizar o follow-on nos R$28,00, o que é consideramente abaixo do preço de mercado ativo no momento da execução do follow-on. e mais do que isso, a movimentação ali de R$402,5 milhões, se não me engano metade para a operação, metade é uma redução de posição aí do controlador. A Natura & Co. negociando a venda da The Body Shop, essa venda da The Body Shop para mim soa um pouco estranho assim, uma vez que a venda da The Body Shop, que foi comentada na análise passada que a gente analisou a operação, se não me engano no primeiro trimestre, já deixou a operação caixa líquido, não sei muito bem qual é a intenção deles aqui com a venda do The Body Shop. É algo para acompanhar, especialmente para quem está comprado. Por último aqui, dos ativos que não estão no portfólio, a Americanas, perto de se desfazer da natural da terra, perto de se desfazer, aspas, está negociando com a matéria que fala isso, está negociando com o Samaché, a rede de supermercados mais alta renda, mais presente em São Paulo, justamente a possível venda. Vejo como positivo para a Americanas, dado que o ativo não é propriamente vinculado ali ao core, ao cerne da operação, então basicamente ali seria se livrar, levantar um caixa e se livrando, se livrando não, mas liquidando o ativo, que é bem diferente da dinâmica, a dinâmica ali de perecíveis, especialmente hortifruti, é bem diferente de uma dinâmica de varejo estilo lojas americanas. Então vejo como positivo para a operação, para justamente poder vislumbrar ali um retorno a uma posição de estrutura de capital mais positiva, que possa possibilitar eventualmente a saída da recuperação judicial. Falando dos ativos do portfólio, a gente tem Ambipar com a oferta saindo nos R$3,25 do follow-on, levantando ali aproximadamente R$717 milhões, o que ajuda a melhoria da estrutura de capital da operação, eu não vejo esse bafafá todo que foi feito em cima da operação, de governança nem nada disso, mas foi comentado no canal, explicado inúmeras vezes. De qualquer forma, feita a oferta nos R$3,25, a gente teve aumento de posição nessa semana forte ali em Ambipar, tivemos também aumento em Multi, a antiga Multilaser. O Iguatemi mexendo ali no mix de loja, colocando para dentro uma flagship, a única da América Latina, loja conceito ali da Tiffany & Co., imagino que todo mundo conheça de Joia, Aliança, Brinco e por aí vai, está super conhecida a marca. Acaba aí solidificando ainda mais a posição do Iguatemi como shopping de luxo aqui na América Latina, do Sul, como você quiser chamar. A Engie fechando um contrato para compra de parques fotovoltaicos, se não me engano 5, a 3,24 bi. A gente teve aí uma teleconferência, gravei, vou eventualmente ouvir, muito provavelmente com a divulgação do resultado, para justamente já comentar na análise do resultado. De qualquer forma, eu confio na gestão para fazer essa tomada de decisão, que é muito mais técnica do que propriamente algo de avaliação de mercado, certo? Então, tem toda uma avaliação técnica ali de quanto eles têm de ganho com essa compra versus o custo da operação. A Engie vem fazendo operações há bastante tempo, de modo que maior geradora privada do país, não é como se me preocupasse com a decisão da gestão com relação à compra aqui dos parques soares. A gente vai ter uma avaliação mais aprofundada disso na hora da análise do resultado. A MRV lançando projeto de 3 bi de VGV, de criar um bairro dentro de São Paulo. Eu vi muito, muito pouca informação sobre isso ainda, então vamos aguardar aí ter mais informação para de fato explorar. Não é algo que deve ser de curto prazo, então não é algo que eu vejo ali como fazendo o preço aí no nativo nesse momento, no sentido de que, para mim, a tese que segue, a gente vai ver aqui como é que é a dinâmica disso aqui, mas precisa de muito mais informação, parece muito mais um processo, um projeto aspiracional, um projeto de foco no longo prazo, de crescimento, que é propriamente algo efetivamente que vai ser tocado e fazer grande diferença nesse momento. Passando aos podcasts, a gente tem o PBS NewsHour com vários episódios aqui falando justamente sobre a questão de Israel de vários pontos de vista, como a gente tem feito desde o começo da guerra. Então, um, dois, três, quatro episódios do PBS NewsHour aqui embaixo. A gente passa para o Writers World News falando sobre os túneis, agora já não sei mais porque é tunnels em inglês, eu já não lembro mais do português da história, do Hamas, e aí comentando justamente como é que se distribuem, como é que funciona a questão de toda a infraestrutura abaixo do solo que eles têm. Então, o nome é What is Real Faces in Hamas Tunnels? E aí, justamente dali que vem a minha confusão com túneis, túneis. É o The Daily do New York Times com o comentário inicial da invasão de Israel começando na faixa de Gaza, então Israel's invasion begins. E por último aqui, o The Daily também do New York Times com 1948, e justamente falando daquele primeiro momento de como se iniciou ali a questão mundo árabe com Israel, com a fundação do Estado Soberano de Israel ali, e aí dá uma explicação melhor de todo o início desse conflito que tem há bastante tempo, desse embrólio todo no Oriente Médio, ajuda as pessoas, acho eu, a entender melhor o que se passa ali, ter uma ideia da nuance, da não clareza em vários pontos ali, de um tem razão, outro tem razão, uma coisa muito mais complexa do que isso. E aí, acho que vale, para quem tiver interesse em aprofundar, tem aí o podcast. Eu estou meio anasalado porque está trocando de temperatura e eu fico alérgico, então acaba me deixando todo com o olho coçando, o nariz com o nariz vermelho, estilo Renan do Papai Leal. De qualquer forma, por hoje, ficamos por aqui. precisando de mim, eu estou sempre no Insta, arroba investi com sim, só vai lá falar comigo, não traga uma pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende com essa bolsa opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas várias análises do final de semana, a gente já teve, já estamos com 10 análises, se não me engano, na playlist análises 3T23, e a gente deve ter mais uma cacetada agora saindo no final de semana. Valeu galera, beijão!